Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma transmissão ao vivo, aqui do nosso canal V1 Prova Logo. E agora nós vamos fazer mais uma aula de informática. Essa é a nossa primeira aula de conteúdo para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2017. Nós já fizemos agora há pouco uma aula anterior comentando o edital, mas esta é a primeira aula de fato pegando questões da VUNESP e que nós vamos comentar aqui visando esse novo concurso. Então, o comentário do edital a gente já fez anteriormente em um vídeo, como vocês observaram, e agora é muito específico para estudar para o concurso de fato. Lembrando que quem desejar participar desta nossa transmissão ao vivo, basta deixar mensagem aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso chat, que durante a transmissão eu vou respondendo as questões. E também lembrando que após o término desta transmissão, a aula ficará gravada e disponível aqui no nosso canal V1 Prova Logo para que vocês possam, então, assistir essa aula a qualquer momento. Bem, pessoal, já vamos começar vendo direto a questão em si, que é a primeira questão que eu vou apresentar para vocês aqui, uma questão deste ano de 2017 da própria VUNESP, uma questão que me parece bem interessante para a gente avaliar em termos de conteúdo. Acompanha comigo a leitura lá da questão. A imagem a seguir mostra parte de um documento contendo quatro parágrafos, sendo editado por meio do Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. E aí vem ali tópico alfa, tópico beta, tópico gama, tópico teta. E diz assim, assinale a alternativa que apresenta o recurso aplicado aos parágrafos do documento exibido. Letra A, marcadores. Letra B, numeração. Letra C, caixa de texto. Letra D, clipart. E a letra E, smart art. E aí, pessoal, qual destas alternativas é a resposta correta para esta questão? Como eu disse, repetindo aqui, uma questão do Word 2010. Então, o que nós vamos fazer agora é abrir o Word 2010 e nós vamos olhar cada um desses elementos que foram citados na questão. Certo? Então, esses elementos todos que foram citados aqui na questão, de uma maneira ou outra, eles existem dentro do Word 2010. Tem marcadores, tem numeração, tem caixa de texto, tem clipart e tem smart art. Primeiro, nós vamos falar sobre marcadores e numeração, que são esses dois primeiros itens ali da letra A e B. E vamos testar como eles funcionam dentro do Word 2010. Então, para isso, eu vou colocar aqui um tamanho de fonte um pouquinho maior. Vamos colocar ali tamanho de fonte 23. Vamos diminuir um pouquinho só aqui o nível do zoom para vocês enxergarem bem. E ali eu vou digitar um primeiro parágrafo, começando com a palavra aulas. E agora a gente vai digitar ali logo depois umas três linhas aqui nesse parágrafo. Vou pressionar Enter e um próximo parágrafo. Aqui ainda no Word 2010 eu vou digitar curso. E também vamos digitar algumas linhas aqui nesse nosso segundo parágrafo. Perfeito. Então, agora nós temos dois parágrafos digitados. Eu vou selecionar esses dois parágrafos. Nós vamos clicar aqui na guia Página Inicial. E dentro da guia Página Inicial, nós vamos encontrar um grupo chamado Parágrafo. Observa comigo, então. Guia Página Inicial. Encontramos um grupo chamado Parágrafo. O primeiro botão desse grupo Parágrafo, que nós vamos aproveitar para estudar justamente, é o botão citado ali na letrada. A questão é o botão Marcadores, que o próprio Word diz assim. Inicia uma lista com marcadores. Quando o usuário clica nesse botão chamado Marcadores, aqui da guia Página Inicial e do grupo Parágrafo, percebe que ele marca o início de cada parágrafo digitado com um determinado símbolo, com um determinado marcador. Uma outra coisa interessante aqui, é se o usuário não gostar muito deste marcador, ele pode clicar naquela setinha que aparece junto ao botão Marcadores, aqui do grupo Parágrafo da guia Página Inicial. Aparece um painel. Nesse painel, nós temos vários tipos de símbolos de marcadores que nós podemos escolher. Eu vou escolher, por exemplo, aqui o símbolo do sinal de visto. E percebe que agora ele altera o tipo do marcador, que está justamente marcando o início de cada parágrafo. Então, acabamos de mudar o marcador. Mas, basicamente, o marcador é isso. O botão Marcadores permite, então, marcar o início de cada parágrafo com um determinado símbolo. O padrão, claro, é aquela bolinha, mas a gente pode, como eu disse, escolher outros tipos de marcadores. Inclusive, aqui vamos usar o quadradinho que está descrito lá na questão também. Ok? Bem, vamos desfazer essas operações, deixar de novo os dois parágrafos aqui, sem nenhum tipo de marcador. Novamente, eu vou selecionar esses dois parágrafos. E após selecionar esses dois parágrafos, novamente, eu vou localizar aqui a nossa guia Página Inicial do Word 2010. Vamos localizar aqui o nosso grupo Parágrafo. E dentro desse grupo Parágrafo, agora, eu vou usar um botão chamado Numeração. Esse botão Numeração que nós encontramos aqui, quando o usuário clica, ele numera os parágrafos de acordo com um padrão de numeração arábica ou numeração cardinal. De repente, eu não quero esse tipo de numeração. O que eu posso fazer se eu não quero esse tipo de numeração? Posso alterar o tipo de numeração. Clicando naquela setinha que aparece junto ao botão Numeração, aqui do grupo Parágrafo da guia Página Inicial, essa setinha permite também exibir um painel. E nesse painel, eu posso alterar o tipo de numeração. Eu posso escolher, por exemplo, Numeração Romana. E aí, então, ele aplica a numeração romana aos parágrafos selecionados, como a gente acabou de fazer. Posso clicar novamente aqui na setinha que aparece junto ao botão Numeração. E aqui, agora, eu vou escolher Numeração, que não é exatamente números em si. Vamos escolher Letras, porque através do botão que se chama Numeração, se aprova citar, nós podemos iniciar uma lista numerada com numeração romana, com numeração arábica, mas também podemos criar uma lista usando como padrões de numeração letras. Quer dizer, não precisam ser exatamente números ou numerais romanos ou numerais cardinais e arábicos. Eu posso também usar letras através do botão que, como vimos aqui dentro do Word, se chama Numeração. Ok. Então, já fizemos a ideia de criar numeração romana, numeração com letras também, que é a sequência, e também a numeração cardinal ou arábica. Agora, outra coisa importante de declarar aqui, vocês vão observar que, ao lado do botão Marcadores, que é esse que tem as bolinhas aqui, temos o botão Numeração e temos mais ao lado ainda um botão chamado Lista de Vários Níveis. Através desse botão chamado Lista de Vários Níveis, nós podemos clicar e escolher qual é o nível da lista desejado. Eu vou explicar melhor essa história quando a gente fala do botão Lista de Vários Níveis e escolher o nível da lista desejado. Por exemplo, quando eu clico no botão Lista de Vários Níveis, nós podemos escolher Listas de Vários Níveis para Numeração, Lista de Vários Níveis também para Marcadores. E aí, cada nível de parágrafo pode ter um marcador diferente ou um padrão de numeração diferente. Vamos usar aqui a nossa lista de vários níveis para numeração. Acompanha comigo. Aqui o Tiago Souza perguntando como posso contribuir. Pessoal, quem quiser fazer contribuição aqui no nosso chat, aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui na nossa transmissão, tem um cifrãozinho que aparece aqui embaixo do chat, tem um sinal de cifrão que é o superchat. Clicando ali, é possível fazer contribuições aqui no nosso canal V1 Prova Logo, aqui na nossa transmissão ao vivo, certo? Bem, então, agora, através do botão Lista de Vários Níveis, eu vou escolher esse padrão aqui de lista de vários níveis que vocês estão observando. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esse padrão, que é um padrão de lista de vários níveis de numeração, onde aparece 1, 1.1, 1.1, 1.1 e assim sucessivamente. Eu vou escolher esse padrão, percebe que ali, a princípio, apareceu só um nível, né? Número 1, número 2. Até vou diminuir um pouquinho a fonte para a gente enxergar, de fato, a lista de vários níveis acontecendo. Se eu pressionar Enter agora, surge o número 3. Mas vamos supor que eu não quero o número 3, que eu quero que seja agora o 2.1. Já dando boa noite também aqui ao Tiago Souza e o Denis Arley, que chegam aqui na nossa transmissão. Então, o que eu vou fazer? Aqui no grupo parágrafo, depois que ele mostrou o número 3, se eu clicar nesses botões que é para diminuir recuo e no outro botão que é para aumentar recuo, tanto o botão diminuir recuo quanto o botão aumentar recuo me permitem alterar o nível da lista. Então, por exemplo, agora está ali o número 3. Se eu clicar no botão aumentar recuo agora, vou clicar, percebe que apareceu 2.1, porque aí ele muda o nível da lista. Se eu clicar no botão diminuir recuo, vou clicar, voltou ao nível mostrando o número 3. Quer dizer, eu posso alterar o nível da lista clicando justamente aqui no botão para diminuir recuo ou aumentar recuo. Vou clicar aqui de novo no aumentar recuo para virar 2.1 e ali vou digitar mouse, por exemplo. E aí, quando eu pressionar Enter, vai vir, então, depois vai vir 2.2. E ali eu vou digitar mesa e assim por diante. Se eu pressionar Enter de novo, vai vir 2.3. Vamos imaginar que eu não quero 2.3, que eu quero 2.2.1. Então, novamente, eu vou clicar aqui na guia página inicial, no nosso grupo parágrafo, no botão aumentar recuo, porque ele muda o nível da lista. Clicando no botão aumentar recuo, virou 2.2.1, porque mudou o nível. Se eu clicar no botão diminuir recuo, volta e vira 2.3 de novo. Clicando novamente no botão diminuir recuo agora, vira o item 3. Quer dizer, a gente vai mudando o nível da lista, clicando nesses dois botões do grupo parágrafo, que é o botão diminuir recuo e o botão aumentar recuo. E agora, ali, então, eu vou digitar, por exemplo, vamos colocar aqui parede. E aí, virou o item 3. Isso é o que ele chama de lista de vários níveis, que nós podemos escolher o tipo da lista de vários níveis através do botão lista de vários níveis aqui do grupo parágrafo. Boa noite ao Alessandro Alisson, perguntando se essa aula serve também para a PM Alagoas. Serve também porque lá também tem a parte de editores de textos. E também dando boas-vindas e boa noite aqui ao Davi Patrick, que também acompanha a nossa transmissão ao vivo. Outra coisa interessante, pessoal, é que depois que a gente constrói uma lista de vários níveis como essa, a gente pode transformar automaticamente ela em uma lista de vários níveis para marcadores, porque, por enquanto, é uma lista de vários níveis de numeração. Para transformar essa lista de vários níveis em um padrão de marcadores, que é marcando cada nível com um símbolo diferente, basta clicar no botão lista de vários níveis, depois de selecionar os parágrafos, é claro. Ali vai aparecer os vários tipos de listas de vários níveis. E eu vou escolher aqui uma opção que é uma lista de vários níveis para símbolos. Observa, para símbolos de marcadores. Aí eu clico, percebe que agora cada nível tem um símbolo de marcador diferente. Isso significa dizer que a lista de vários níveis pode ser também para marcadores. Ela não precisa ser obrigatoriamente uma lista de vários níveis de numeração, como a gente fez antes. Então, a gente pode escolher se é a lista de vários níveis de numeração ou de marcadores, que foi o que acabamos de fazer. Bem-vindo aqui. Boa noite também ao Genil do Bem, pedindo aulas para o Detran Ceará. Nós já fizemos hoje uma transmissão ao vivo para o Detran Ceará, que já está gravada e disponível aqui no nosso canal. Vê uma prova logo para que vocês possam assistir. esta aula agora descrita aqui para a PM do Estado de São Paulo. Grande alô para todo o pessoal de Barbalha, Ceará, e especial ao Genil do Bem, que acompanha, como eu disse, a nossa transmissão ao vivo. Bem, mas não era só isso que a questão tinha, pessoal. Como eu quero explorar aqui com vocês tudo o que essa questão colocou, deixa eu desfazer aqui as operações, voltando a colocar os parágrafos como estavam antes. Zeradinho aqui o meu documento, porque na questão nós já vimos dois itens da questão aqui, o da letra A, marcadores, e já vimos o da letra B, numeração. Quero primeiro mostrar todos para depois a gente ler a questão e tentar resolver ela. A questão cita na letra C o termo caixa de texto. Vamos procurar esse recurso, então, dentro do Word 2010, caixa de texto. Como é que nós fazemos para procurar esse recurso? Acompanha comigo. Quando o usuário clica aqui na guia Inserir, do nosso Word 2010, nessa guia Inserir, nós vamos encontrar aqui um botão chamado Caixa de texto. E, através desse botão chamado Caixa de texto, nós podemos clicar e escolher ou alguns tipos de caixas de textos prontas, ou ainda botar uma caixa de texto simples. Por exemplo, eu vou escolher Caixa de texto simples, e ele abre ali uma caixa de texto, onde eu vou digitar ali, aulas, cursos, concursos. Isso é uma caixa de texto. Qual é a vantagem da caixa de texto? Acompanha comigo. Se eu tenho aqui o meu texto comum, observa, estou digitando texto comum aqui, eu posso ter criado essa caixa de texto, como eu fiz antes, e aí arrastar essa caixa de texto, porque ela flutua sobre o texto comum. Então, quando o usuário clica aqui na guia Inserir e escolhe criar uma caixa de texto, depois ele pode arrastar essa caixa de texto e ela vai flutuando sobre o texto comum. Se o usuário desejar, vamos até colocar um pouquinho mais de coisas aqui na nossa caixa de texto só para demonstrar. Vamos botar um pouquinho mais de texto aqui para vocês observarem na prática. Então, agora que eu tenho essa caixa de texto, vamos supor que o meu objetivo é o seguinte, é fazer com que o texto comum circunde automaticamente essa caixa de texto. Como é que a gente pode fazer para o texto comum circundar automaticamente essa caixa de texto? Depois de ter inserido a caixa de texto, nós podemos selecioná-la, e aqui vocês vão observar que aparece uma opção chamada Formatar nas ferramentas de desenho, que se abrem quando eu seleciono uma caixa de texto. E aqui nas ferramentas de desenho, nós vamos encontrar a opção Quebra de texto automática. E aqui nós podemos escolher se queremos alinhar com o texto, se queremos que o texto contorne na forma de um quadrado, que contorne próximo. Se eu escolher próximo, por exemplo, à medida que eu desloco essa caixa de texto arrastando pelo documento, percebe que o texto automaticamente vai se ajustando no contorno dessa caixa de texto. É dizer, eu coloco a caixa de texto em uma posição e o texto comum se reagrupa de acordo com a posição dessa caixa de texto. Então, é um recurso bem interessante, como eu disse, o uso da caixa de texto. Boa noite também ao Vila Me Barbosa, que acompanha a nossa transmissão, o José Júnior, e aqui o Rogério Bastos, perguntando, aguardando as dicas fortes para o TRR Rio de Janeiro. Assim, logo, logo teremos aí TRR Rio de Janeiro também com dicas aqui no canal. Grande abraço ao professor Rogério Bastos, que sempre acompanha a nossa transmissão aqui. Muito engrandece o nosso canal também. O Lucas Gabriel, boa noite. Um alô para o pessoal de Calcaia, que acompanha a transmissão. E também o Thiago Levy, chegando aqui, acertou 5 das 6 no AGP em Ceará. Parabéns mesmo, o Thiago Levy foi muito bem na prova do agente penitenciário do Ceará, conquistando aí um nível de acerto bem grande. Bem, pessoal, além então da caixa de texto que eu acabei de mostrar, deixa eu até tirar aqui de novo, observa que essa questão, já falamos sobre marcadores, já falamos sobre numeração e já falamos sobre caixa de texto. Mas percebe que na letra D, a questão cita o termo cliparte. Vamos ver e vamos cobrir o que faz também essa opção chamada cliparte, aqui da letra D de Dinamarca, dessa questão. Então, vem comigo de novo. Olha só, quando o usuário clica na guia Inserir do nosso Word 2010, lá nós vamos encontrar, de fato, dentro do grupo Ilustrações, um botão chamado cliparte. Quando nós clicamos nesse botão cliparte, pessoal, vai aparecer aqui um painel e nesse painel nós podemos digitar uma palavra-chave. Por exemplo, eu vou digitar a palavra-chave casa e agora vou clicar ali no botão ir. O que acontece quando eu clico no botão ir depois de ter digitado uma palavra-chave como casa ali nesse painel que nós chamamos de cliparte? Aparecem várias ilustrações, porque clipartes nada mais são do que ilustrações. Aí eu seleciono uma dessas ilustrações, um desses clipartes, e arrasto para dentro do meu documento do Word. Então, se a prova sugerir qual o significado de cliparte, clipartes são ilustrações das quais o usuário pode pesquisar e inserir dentro do documento, deixando o documento mais ilustrado de acordo com esses clipartes que ele pode ir escolhendo. Então, esse recurso, bem facinho de entender, clipartes, como eu disse, são ilustrações. E para acessar é muito simples. Basta clicar aqui na guia inserir e dentro da guia inserir nós temos o grupo chamado ilustrações e aqui nós temos então um botão chamado clipart. Aí nós clicamos aqui em clipart, escolhemos, por exemplo, a ilustração desejada, depois de pesquisar, é claro, insere direto dentro do documento. Aqui o Tiago Souza perguntando se tem alguma outra forma de contribuir aqui no canal. Infelizmente, por enquanto, Tiago, não temos. A única forma aqui é ou através do próprio canal ou através também do nosso site. Deixa eu só mostrar para vocês que nós temos alguns cursos lá. Quem desejar também acessar, deixa eu só mostrar aqui então. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Nós temos o nosso site veonconcurso.com.br e ali no nosso site veonconcurso, deixa eu mostrar aqui já que o Tiago Souza perguntou, aqui nós temos vários cursos, e um desses cursos aqui são os cursos individuais por matéria. Por exemplo, nós temos cursos aqui bem acessíveis, como, por exemplo, redes e internet para concurso, apenas R$ 26,60. Temos ali o Word para concursos, R$ 19,00, e assim por diante. Então, nós temos cursos bem acessíveis, se vocês forem passando ali a lista dos cursos que tem no nosso site veonconcurso. E ali até tem opções para adquirir também ou cartão ou via boleto bancário também. Mas a contribuição em si no canal é feita apenas aí pelo clicar mesmo ali naquele cifrãozinho, que é onde vocês podem fazer contribuição aqui no canal, certo? Mas continuando aqui, pessoal, já falamos então sobre marcadores, sobre numeração, falamos aqui também sobre caixa de texto, falamos sobre clipart, e agora vamos lá para smart art. Esse da letra E de Equador aí, pessoal, o que significa smart art? Só antes, dando os parabéns aqui, pessoal, ao Alcir Rocha, que acertou cinco questões lá do agente penitenciário do Ceará, das seis, acertou cinco. Parabéns ao Alcir Rocha, que acompanhou aqui as nossas aulas e fez um bom número de acertos lá na prova do AGP do Estado do Ceará. Então, só para matar a charadinha de todas as opções dessa questão, o que significa smart art dentro do Word? Acompanha comigo. Quando nós usamos o Word, aqui na guia Inserir, nós vamos encontrar um recurso chamado smart art. A dica que eu dou para quem está estudando o smart art do Word é lembrar de ilustrações. Então, esse recurso chamado smart art permite a inserção de ilustrações dentro do documento. Essa é a ideia. Por que usaríamos o recurso smart art? Porque ele permite a inserção de ilustrações no documento. Mas essas ilustrações, será que são as mesmas do clip art? Não. As ilustrações do smart art são diagramas ou organogramas. observa, o clip art são só ilustrações. Só ilustrações. Por isso está tudo no grupo ilustrações. Então, na verdade, tudo que está aqui dentro do grupo chamado ilustrações é ilustrações. Imagem, clip art, formas, smart art, gráfico instantâneo. Mas a diferença das ilustrações do smart art é que são diagramas ou organogramas. Por isso que está no grupo ilustrações, porque é ilustração, claro, mas tem uma característica muito própria para a smart art, que são, vou repetir, ilustrações representando diagramas ou organogramas. Olha a prática. Quando eu clico no botão smart art, aparece uma lista contendo vários tipos de diagramas, como diagrama de lista, diagramas de processo, diagramas de ciclo, diagramas ou organogramas de hierarquia. Observa, ali eu posso escolher organograma, relação, diagrama de relação, diagrama de matriz, diagrama de pirâmide. Então, clicar em smart art significa inserir algum tipo de ilustração na forma de um diagrama ou de um organograma. Vamos fazer isso na prática. Eu vou escolher aqui um diagrama de processo. Vamos escolher aqui um diagrama de processo e aí vamos escolher um desses padrões dos vários que aparecem. Vamos escolher processo básico em divisas e vamos confirmar. E aí vamos até alterar aqui as cores desejadas. E ali eu posso escrever em cada célula desse diagrama, eu posso escrever ali um texto qualquer desejado. Botei aulas, botei mouse, e aí vamos colocar curso. Está aí. Através desse recurso chamado smart art, eu acabei de inserir um determinado diagrama. Mas o smart art também serve para inserção de organogramas. Observa comigo na prática. Clicamos lá na guia inserir, vou escolher novamente smart art aqui no grupo ilustrações e agora eu vou clicar ali onde diz hierarquia para escolher um tipo de organograma. Vou escolher ali onde diz organograma, vou confirmar e agora vamos digitar ali. Vou colocar aulas, aqui embaixo eu vou colocar curso, aí eu vou preenchendo as células aqui, claro, simulando só para botar um texto qualquer, para a gente simular ali a ideia de criar um organograma. Mas basicamente é isso. Então, através do recurso aqui da guia inserir, chamado smart art, isso também não deixa de ser ilustrações, porque está dentro do grupo ilustrações, mas são ilustrações que representam ou organogramas ou diagramas, como a gente acabou de fazer aí na prática. Vamos deletar. Agora sim, pessoal, já podemos ver a questão como um todo, porque nós acabamos de fazer não só um estudo pontual da questão, o mais importante foi porque a gente pegou a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, e nós vimos o que faz cada um desses itens. E agora nós já podemos dar a resposta. Então, foi lá. A imagem a seguir mostra parte de um documento contendo quatro parágrafos, sendo editado por meio do ORD 2010 em sua configuração padrão. E aí vem ali, tópico alfa, tópico beta, tópico gama, tópico teta. A sinal é alternativa que apresenta o recurso aplicado aos parágrafos do documento exibido. Sem dúvida nenhuma, pessoal, a resposta aqui ficou a letra A de América, marcadores. Aqui o Vilami Barbosa perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai sim, tá, Vilami? A aula fica gravada e disponível aqui no nosso canal, vejam a prova logo, para que vocês possam, então, assistir essa aula a qualquer momento. Obrigado também a presença aqui do José Júnior, do Otaviano Neto, Tiago Souza, o Ciro Rocha, todos acompanhando a nossa transmissão. Então, dentre esses quatro itens aqui, ficou nítido que o que foi aplicado foi marcadores. Quer ver? Vamos até tentar fazer exatamente o que ele fez ali, usando esse recurso chamado marcadores dentro do Word. Quer ver? Vamos fazer o testezinho? Acompanha comigo ali se nós conseguimos fazer isso ou não. Vamos até copiar ele. Vamos botar aqui, tópico, tópico alfa. Observa, vamos tentar fazer com recursos marcadores para ver se vai dar certo e confirmar a questão. Então, tópico beta, vamos colocar aqui tópico gama. E aqui, opa, faltou botar ali gama. E vamos colocar aqui no último, tópico teta. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses quatro itens aqui, esses ditos quatro parágrafos. Nós vamos clicar agora aqui na guia página inicial e na guia página inicial do Word, dentro do grupo parágrafo, nós vamos ver o botão chamado marcadores. A princípio, quando eu clico no botão marcadores, os marcadores são bolinhas. Eu vou clicar nessa setinha que aparece junto ao botão marcadores e escolhi quadradinho, que é como está a questão. E percebe que aqui dentro do meu Word eu consegui fazer realmente, olha lá a imagem, exatamente o que está descrito na imagem da questão, eu consegui fazer aqui dentro do meu Word 2010, usando esse recurso da letra A de América chamado marcadores. Então, perfeito, a resposta não poderia ser outra, senão marcadores, porque a gente acabou de realizar de fato isso na prática e acabou dando certo aqui. Certo, pessoal? Era isso, então, essa foi a nossa aula de hoje, revisando tópicos do Word 2010 para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a PM do Estado de São Paulo, resolvendo não só uma questão da VUNESP, mas também aproveitando essa questão para ver vários recursos do Word 2010. Certo? Obrigado aqui a presença de todos vocês, do Alessandro Alisson, do Otaviano Neto, do Vilami Barbosa, do Alcir Rocha, do José Júnior, quem mais aqui? O Rogério Bastos, Thiago Souza, é isso aí, o Lucas Gabriel, Thiago Levi, José Júnior, o Genil do Bem, o Davi Patrick, é isso aí, o Alessandro Alisson, o Denis Arley, é isso aí, obrigado, pessoal, a presença de todos vocês, né? O Alisson Silva aqui também, o Edgley Silva também, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado a todos, nós voltamos a qualquer momento com mais transmissões ao vivo aqui no nosso canal, VUNA Prova Logo. Lembrando que quem desejar acessar ou adquirir o curso para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos ali no nosso canal veonconcurso.com.br, no nosso site veonconcurso.com.br, nós temos ali o curso de informática completo para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? O Edgley ali dizendo que foi ótimo no AGPEN, obrigado, valeu, e também parabéns ao Edgley Silva Pereira e a ele. Obrigado também ao Vilami Barbosa e todos que acompanharam, então, a nossa transmissão ao vivo, né? Ao Edgley dizendo que as aulas fizeram efeito, isso que é muito bom, sempre é bom esse retorno para a gente saber que essas nossas aulas aqui estão realmente fazendo a diferença no cotidiano de vocês. Certo, pessoal? Obrigado, então, a presença, até a nossa próxima aula e bons estudos!